Ordem dos Contabilistas Certificados Olá, hoje falamos da compra de combustível. Mudou o tratamento contabilístico das despesas com combustíveis para veículos de transporte público de passageiros e transporte de mercadorias com peso superior a 3,5 toneladas. Desde junho deste ano, que estas despesas passam a ser dedutíveis no cálculo do lucro tributável em valor correspondente a 120%. Esta norma já pode ser considerada no cálculo dos pagamentos por conta a efetuar em 2016. Para isso, há que considerar a majoração dos gastos com combustíveis no cálculo do imposto liquidado em 2015, como se esta norma tivesse sido aplicada aos gastos com combustíveis a partir de 1 de abril de 2015. Impostos. Eu explico. Este programa foi patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Ordem dos Contabilistas Certificados